Outra proteína que se usa bastante e que tem ainda mais poder areante, espumante, respeito às albuminas, são as proteínas do solo do leite. Verão que é só uma das proteínas que conseguem chupar mais ar, digamos, dentro do mundo das proteínas. Agora, e além disso, elas conseguem reter muito bem esse ar. Ou seja, além de ter uma capacidade espumante muito alta, elas também conseguem reter esse ar. Ou seja, não soltam esse ar com facilidade. Coisas muito interessantes para o nosso produto final.